Teste som, ei, teste Tá de boa Compartilhar aqui E aí mano, já volto lá no Discord, beleza? Só compartilhar pra geral aqui Cadê o canal BR? Sala personalizada Aqui E aqui E aqui Tá bom vai Só vamos Deixa eu colar no Discord Oh, humilde, humilde Por que humilde? Finalmente ele entrou Ele entrou, apagou ele entrou É o Tab S4, não é que Tab S4 cara? E aí mano? Como é que o Tab S4? Mano, as ideias Tab S4, meu Deus Né mano, o cara acha que ele é rico Eu lavei, né? Eu compro o Tab S4 de 3 mil real, meu irmão Beleza Por que você não joga o mobile Você tem o Tab S4? Mano, qual que é o aparelho desse papel de parede? Papai de parede? Papai de parede é venho no celular, caralho E aí mano, o cara acha que é o U Como assim? Não entendi Você tá de ideia, mano Pede parede? Que? Eu chamo o coronel Cadê ele? Eu pedi uma boia agora Mentira, eu vejo Cadê o coronel? Oh, Rafa, deixa o gráfico no suave, mano Oh, Rafa, deixa o gráfico no suave, mano Você vai pegar meu FPS, velho Já tá Já tá Já tá com sombra, olha o que Não, tá com sombra, como é que é, suave? O celular é bom, filho Quem que é né, aí, meu Deus do céu? Ah, tô o cara do Lagoa Will, mano Ele tá lá no WhatsApp ou no negócio dele? Quem que eu quero agora, vai ser bonito Suave, beleza Eu tô comendo meus olhos, o teu Olha o que eu vou fazer, ó É, olha o Nico É simples, ó, é simples, ó É simples, ó, você vem aqui, ó S10 Plus S10 Plus Acabou, rapaz Já caduquei Cadê o coronel? Que S10 Plus? É o Deus, mano O bagulho nem lançou no Brasil, velho Não lançou pra ninguém Não é nada, pô, que não? Ok, namorado, cala a boca, mano Você não sabe de nada Tem um coronel aqui nesse grupo Eu vou mandar missão de pedra Mentira, mentira Eu tô humilde, eu posso falar E aí, Haru, beleza, mano? E aí Comendo arroz doce aqui, bora Jogar Como assim? HDR 60 FPS KKKKK Ultra HD Ultrasma 4K Quem vai jogar isso? Ó, vamos Aí eu vou ser o comentarista Não, pô Não vai ser a sala agora não Vai ser a sala agora não E aí, Haru? E aí, Haru? E aí, Haru? Beleza? E aí, Haru? Pão doce Eu nunca mais comi o pão doce Hum, que arroz doce gostoso Só o da área que sabe biqueno É, abre a janela, é só um pouquinho pra mim Pra queimar a luz aqui, queimou lá fora Gente, aqui Vai biqueno, que eu Que biqueno, que rapaz Esse é um log, melhor mapa que tem A rapaz que finalizou A gente já volta, chegou Cara louco da porra Caramba, o cara é um maluco Doidão Aê, voltou Joga Fortnite É, mano, joga Fortnite Da Zarafia É, joga Fortnite mesmo Cê não quer aquele roda do GTA V também, não? É, mano, cê quer aquele de roda aí que era para F5 Cadê o Free Fire? Que rapaz, que Free Fire De você, não, peraí De você, João, Free Fire Você é corno Não tem escapatório Eu vou te provar que você é corno Quem joga Free Fire tem que ser um ser humano O ser humano não serviu o animal O animal tem dois chifres Cê tá ligado, mano Cê é corno Cê tem dois chifres na cabeça Isso, Free Fire e Play Cala a boca aí Tá tirando TPM fica quieto O kid de nove anos Cê tá falando que o moleque Eu tenho seis Eu tenho seis Seis centímetros Eu voltei Cadê o bicicleta do Discord? Voltei, 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 voltei Pode xingar, pô Vou instalar o PUBG Mobile, não é o Lite Só pelo site Beleza, amigo Tamo junto, mano Quem vai jogar aí comigo? No Apex Ô, 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 Luiz Luiz, não se rebaixa não, pô Se rebaixa não Sem palavrão aí, beleza? É sério, pô Tá se rebaixando Ô, ô, Luiz Coloca uma musiquinha baixinha aí Uma musiquinha da hora Coloca uma musiquinha aí Pros nossos espectadores Mas não, não Luiz Deixa o cara, mano Para, ô, Luiz Vai Mano, manda esse guri Ô, Luiz Você não é Você não tá assistindo a live Ô, Luiz Nem assiste a minha live Nem dá like Vai lá e silencie o cara Já era Tá falando merda? Para de xingar o cara, mano Não é que eu tô discutindo com o cara Se eu não tô assistindo, ô, burrão Tá me... Não, é de boa É nóis, é nóis Vou dar gol Não quer jogar? Vamos parar? Ah, mano Ó, a musiquinha não tá com vontade Entrando lá Sim, sim, ó Não é de boa E aí, ó Eu tô... Eu tô revoltado, cara Ah, mano Não sei se eu tô com o vídeo Então, ela tá metido Mano Muito chato Muito chato Não, não Mano, pra... Pra música funcionar Vai ter que sair todo mundo Entrar de novo Não, não Não, não Tá trajado Se vocês ficarem xingando Mano, eu vou ter que finalizar a live Mano, na moral Essa é o que eu trouxe esse Se vocês ficarem xingando Eu vou finalizar a live, mano Vai ter que sair todo mundo Vai ter que sair o prêmio GamesRL e Luiz Não, se os caras ficarem xingando Eu vou finalizar a live, mano E aí, Haru? Beleza, mano? É, praticamente Comeram arroz doce Vão me matar, meu Deus do céu Ai, meu Deus Vamos parar os dois? Arroz doce Legal, mano Vamos para você É lógico Eu misturei arroz doce branco Com arroz doce preto Porque aqui é Corinthians O que vocês estão falando aí, ô seu bode macaco? Macaco é seu pai Tudo errado E a titia, e a titia é miragem Macaco puco E a, e a titia é miragem Macaco puco é o do tamanho Ó a boca, Luiz Mano, na moral Eu vou montar vocês Eu vou montar vocês, na moral Manda um link aí, amor Ué, não tem moderador na live, não? Não tem moderador, não? Se vocês não me xingarem de novo, eu não falo mais nada Eu tô ficando O moderador serve pra quê? Pra ficar assistindo? Também Mas serve pra fazer isso O moderador serve pra ficar assistindo O moderador serve pra ficar assistindo Sabia não? É fazer o que é não Não sabia não Rafa jogando Ó Rafa, como isso? Eu falei, pô, deixando suave o gráfico ali é muito feio não Mano, QBZ É, fazer o que? Mas M4 Eu disse, mano, M4 ali, velho Será que eu escolhi QBZ? Eu peguei M4, pô QBU É QBU, pô Bora jogar, bora Bora Essa aqui é só pra treinar Só pra começar Calma aí O que é que tá aqui? E ele tá falando pro Alê, mano Fala que eu entendo no Discord, Caíro É, Caíro, entendo no Discord Ô, se vocês ficarem falando palavrão aí Eu vou tirar vocês, mano Na moral Arroz doce Não pra comer meu Deus se não Não sou eu, é, agora Luiz Não sou eu, Luiz Mas você também tava na onda dele Eu sei que isso, eu sou Bora parar aí, Luiz Você sabe que eu amo você, né Sabe que você mora no meu coração, né Eu tava falando arroz doce Beleza, então Arroz doce Arroz doce Arroz doce Arroz doce Arroz doce, cê é bom Demais Só não é tão bom Quando me livramos Ah, é Cadê os, cadê os botes pra matar? Tá muito errado esse meme aí, hein Tá muito errado Vou colocar uma música top aqui, hein, Rafa De duas horas Coloca aí, coloca aí Mas não sai não, hein Você não fica falando que demora muito Respeita, me respeita Mas não é bote Cadê o bote, velho? Cadê o bote? É ele Faleceu Mas o bote sumiu, mano Ó um bote aqui, ó Segura meu spray Caraca, eu tô bem Eu tô bom de ru de três dedos agora, hein Não, depois cê sai, pô Não, move todo mundo Pronto, a sala de todo mundo É, move todo mundo aí Vamos ver, cara É, vamos lá Você, você é moderador? Eu sou moderador, não Você é louco Ah, tá Vou, vou, vou morrer, vai todo mundo pro X1, beleza? X1 não dá não, mano Já movei o 1, ó, que deu? Já movei o, vou mover o Breno Vou mover o Breno aqui pro Não sabe? Não consegue, né? Vou ver aqui pro... Pro Games Insano, beleza? É, mano É, mano É, mano É, mano É, mano Acho que eu vou ter que mover o Rafa pro Games Insano Depois tirar a base É, mano É, mano É, mano Vamos dar a campeonada aqui, né? É Campeonadinha básica Pra mim comer o arroz doce Qualquer música é tudo Hummm 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 Não, não é como se tem A Cê é bobo Tô pão pra se junhar não, mano Não, pô Cê quer ganhar de mim? Cê que cê vai ganhar? Hummm Mano, não tô com a m***a de GTA Eu não tô pão pra se junhar não, mano Vem, é só foto, cê tá maluco Eu sou ruim é nada, pô Vou jogar muito Depois não é tiro no X1 então Cê cria a sala aí? Tu vai criar a sala? Eu tô ficando bom no Rude 3D Respeito, respeito Respeito, respeito Já era, agora sim Agora sim Roubei Jogou muito, eu vou baixar um pouquinho Tô comendo avôres doce, pô, pode ir sim Tô comendo avôres doce, pô, pode ir sim Tô comendo avôres doce, pô, pode ir sim Minha mão tá até colando Quem confia, deixa eu ok Ih, o gás, cadê o carro? Rafa, não, não sou errada Qual fala? Não, não, Rafa, tá errado Olha, vocês é muito chato, pô Comendo avôres doce Vai Ô, louco, meu forte, eu vou chato A arte do Rafa não ainda foi, por cá O Rafa sempre foi cego Ele é cego Ele é cego Pera aí, se não E tem um olho a merda, entendeu? Por isso que eu não sei o que ele me deu Os caras, os caras que é do Os caras que quer Os caras que quer do Os caras que quer do Os caras que quer do Os caras que tem pôr de lei só pra Dar gosto, esse cara safado É, Manu, você é pô 13 segundos, Lima Aí sabe, hein Antigosto, filhão Vou acabar com a minha vida Vou acabar com a minha vida Tua vida é uma merda Tá, pega Tua vida é uma merda, verdade Andrei Nossa vida sempre foi uma merda e vai continuar sendo É mano, realmente, não tem como melhorar Opa Mata Respeita Tá cavalo Ele botou o bot parado, ele falou respeita Leste daí E aí, Leste daí POKÉBOLA, VAI Coisa feia Sai da casa, ela tá cooperando Respeita A caidinha A caidinha A caidinha A caidinha Pega essa caidinha Pega essa caidinha Pega essa caidinha A caidinha É, mano, realmente, ela não faz o bagulho de hoje, né A gente Morre, otário Morre, otário Morre, Nip Eu morre pro bot aí Ai, ó É, realmente, o game não sente o meu bot Eu morre, nunca morre O que eu morre O cara morre pro bot É, realmente, o game não sente o meu bot Clarice Ah Ahhhh Um Thiago vai na próxima partida Comenta ai, comenta ai, comenta ai Rispeita, o cara ganhou nada Nossa Vector, boa ideia Vector, boa ideia Corre Berg Ei, tu vai pro bote Ah, tomou em costa Zé Costinha Zé Costinha Que bote, pô Zé Costa Cê fica dando pressão aí Qual que é? Ah, é idiota me ligando, né? Ah, agora eu virei escravo, então Dos inscritos Dos inscritos Ah, agora eu virei escravo, então Ah, agora eu virei escravo, então Zueira, pô Rafa, eles pediam pra você jogar de panela E pega, só isso Beleza Vamos ver, né? Seu Rafael Matou número 2 Sem ser bote Vai, vai sala, sai personalizada Cria aí, ô mano Cria sala aí no TK Agora eu e o Alex vai Alex faz ideia, mano Vai fazer sala Galera Alguém te ligou É, eu sei que alguém me ligou Dá de sonar Não, não é pra fazer sala, galera Aí todo mundo joga Cadê? Vamo sim, vamo sala Vamo sim, vamo sala sim Melhor narradores Enquanto isso, o GamesRL tá divulgando a live dele Não... Está divulgando a live dele, vamos ver aqui o que Isso daqui tu vai ver, né? O que a gente não sabe o que Isso daqui pode passar, né? Vamos ver o que é essa A divulgação aqui, né? Não pode mudar a vida dele essa divulgação Daí vou roubar É, mano, ele pode sair de comer a coisa e comer a coisa Esse é uma coisa doce Pode ter dado AIDS nele, não sabemos Ô, louco Pera aí Pera aí, vou tomar água Tá doido de barriga Vou ter cuidado Fala aí seu nick ou id, mano Fala aí Ô, vocês tão top na ana, hein? Vocês tão top, hein? O nome dele é Não te interessa O nome dele é Não te interessa E o id é cala sua boca Beleza É, tá carregando infinito agora? Tá carregando infinito Ah, tá Ué? What? What? Infinito, 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 infinito Ah, que merda, mano É agora, é agora Mas se eu voltar lá Vai tá logar? Que merda, hein? Que merda, hein? Que merda, hein? A Plex A Plex A Plex Ai, cara Tá, agora é Agora é o que vai no rádio Tu vai comentar Sete mitos A Plex Lé Isso E aí Eu... Tá, ah Uma Que foi uma parada que vem aqui a língua a sala de instabilidade por todos os inscritos São nos inscritos antes na carteira Mas é, claro Isso faz todo sentido porque Nesse sala só vai ter inscritos E esses inscritos que estão indico E eles são inscritos do canal GAMES RL, certo? Eles são um de 724 pessoas Então... Muito legal É, mano Essa sala vai sair pra aqui e parar Galera, eu não vou adicionar, mas Fala o código aí, NTK Não, ele colocou X1 Ah, mano Galera, ele colocou Ele colocou X1 Torce pra mim, galera Torce pra mim Fiz um brabo Torce pra mim, galera Vai perder, vai perder Ô louco Mentira, vai ganhar Quem sabe, né Vamos ver o Kaeke, vai ganhar Com certeza O Kaeke vai ganhar Porque eu creio que é muito chamada No ponto do bairro, viu A pessoa tem essa roupinha aí Ele é um calandinho Todo pelado, não tem roupa Tem nada É, mano, não é, mano Mas eu vou mostrar o que eu vou lá E fazer o que? Ih, chama atenção É, mano O cara 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 Comprar comida Não É, pois é A gente compra comida, né Comprar comida Não Ele gasta todo o dinheiro No seu Onde 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 É, galera Oca O O que é isso que o Rafa fez? O narrador é top, mano! É um mau exemplo, beleza? É, mano, o Rafa tá dando um mau tempo pra ser inscrito. Enquanto isso, o Rafa tá só com uma luz e uma pistola. Vamos ver o Caim, Caim... Que isso? Que isso? Agora, vamos para o suporte. Seu merda, vem logo! Todo mundo vai saber que... Enquanto isso, no Acre... Oh, 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 oh... É, é, o Tazan... Ah, tá legal com a música, tá legal com a música, pô. Tô legal, af, vou camperar. É, o Bik, o Rafa é a mãe de Crep, porque ele é o maior camperador de todos os tempos. O Rafa não sabe como jogar, porque ele é muito ruim e ele não sabe onde jogar. Ou bem que o Caim... O Caim, o Caim, o Caim, o Caim disse. O Caim quer plancar, só cuidado. Como disse o nosso querido amigo... É, Caim é o Rafa. Cuidado. Caim é que é muito bom. Tá dando... Tá dando audiência, hein? Essa é a minha ração, tá dando audiência, hein? Eu quero uma bala dele. Ninguém tá ensinando pra mim, mano. Hum... Mas, realmente... Se tem o Caim que vacilou... A mão com o Caim, você vai dar um virão. Então, isso tem que ficar pra fazer. E agora, o animal tá... Tirou o fã... Eu vou atrair esse... Caim, porque ele é burro. E se chamou totalmente a cabeça do Caim. E se você é uma batata, eu não pode. Eu sou um bote. Não, não é... O que é que ele? Mano, meu Deus. Meu Deus! É um bote? Ele não é moleiro, não é? Ele não é moleiro, pode molet. Que caralho! Que caralho! O nome dele é Nana0101. Enquanto isso... Já tá visualizando o Caim. Vai roxando devagarzinho. Caim. Tá ligando um��etinho, Rafa. Vai trair com a cara de gás dele, Eu senti o cheiro do peito do inimigo Aí tolou mano O oferecimento Para dar você Eu matei, eu matei, eu matei Eu matei Eu matei Nossa, o Rafael Sorte Espeita Rafael 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 É o nome dele Sai, sai Sai que é sua Rafael Me respeita moleque Me respeita Joguei o final Me respeita Ninguém está sendo por mim aí Aqui o cai que disse que ele deixou Quer dizer que ele deixou 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 Não 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 Vou não, vamos com os inscritos Vamos com os inscritos agora Para de zoar Vai com os inscritos Vai com os inscritos Não, não vou não Ganhei 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 Lixo Lixo Eu sou Eu sou o melhor do mundo Eu sou o melhor do mundo Segura meu De três dedos aí Oh Hehehehe 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 Não, não É Rafa Pitado do Rafa É Humilde sempre Não, bora squad Kaique Bora squad Então quando isso Quando isso Rafa Hehehehe Deixou 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 Não, pô, X1 não Ah, vou quitar, vou falar pra ele, vou quitar Não, tchau, ganhou, vai Não, já ganhei, já ganhei Quem é o P-Gordão? Sou eu ou sou o Gordão? Deixou nada, deixou nada Cego, cego, deixa o like E aí, netinho Eu vou criar a sala, vou criar a sala Vai lá Beleza Mano, não é X1 não Vamos jogar com a galera, pô A senha, 2019 É terceira, pô, é terceira ou primeira, galera? Então, rapaziada, o Rafa, ele é, ele é, ele é, ele é, né cara, o melhor player de BG no baile, batalha E três dedos na tela O maior recorde de dedos na tela O mano, como é que coloca a sala pequena? É, essa pô, toda das armas? Tipo o gás pequeno A pessoa que nunca vai jogar de dez dedos é o Lula A única pessoa que vai jogar Por que toda das armas não? Deixa, 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 tá mó zoeira, ó, deixa Não, bora, criei, criei, criei Entra geral, entra geral, entra geral Não, só o Luiz e o cara, só o Luiz e o cara Não, 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 a gente não vai te mutar, é só você não atrapalhar a nossa narração, beleza, sério, sério, sério Naração mais gordo Nossa, não fica atrapalhando a narração, porque corta a nossa brisa, cara É, mano, a nossa brisa é a mão Bora O teuzinho vai, pergunte o teuzinho, vai, pergunte o teuzinho, vai Você vai, teuzinho Então manda ele entrar Não vai ter próxima sala, mano, eu só tenho essa Eu só tenho essa, pô, não vai ter próxima, tem que ser agora Sala tem que ser agora Fabinho, entra pelo ID, ó, o ID vou lançar na live, é o ID, ó 5252 930, 930 É o ID, é isso aí, ó E a senha é 2019 Fala Hoje, você acabou de ganhar um patrocinador Eu vou fazer a atualização O melhor do Brasil Tô puto 10 mil e 19, assim, aí pronto O Kaique ficou putaço pelo bote Ele morreu para um bote Beleza, beleza O Kaique saiu O Kaique saiu, pô Beleza, filhão Beleza, vem pro X1 de novo Seu bosta Seu bosta O Kaique saiu, cara, achei louca aí Nossa, chamou pro Fight HB20 Monstro 2017, otário Peraí, enquanto isso, no ar Ou, sabia que no ar que tem dinossauro? Quando você achar um carro, mano, eu vou ter que falar a minha vinheta Tipo assim, ó Na hora que você entrar no carro, eu vou ter que falar assim HB20 Monstro 2017 Beleza Esse cara não entra, pô O Fabinho entrou Faltou você, Kaique, seu bosta Cadê quem é bote? Quem é bote? Cadê você, Kaique? Cadê você, Kaique? Tá com medo? Fugiu 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 Tá com medo Tá com medo Beleza Cadê a música pra você narrar? Cadê a música? A musiquinha de fundo pra narrar Tá conseguindo rodar agora, o mobile Não, colei Não, colei Deu um erro Tá ligado Tá focando É você que tá falando alto demais, seu bolo Não Não, vou lá, Fabio Não, vou lá, Fabio Não, vou lá, Fabio Lá vai ver se você parar de novo Ah, vou dar ponto Eu vou dar gol Vou dar gol Eu vou dar gol Eu vou dar gol Eu vou dar gol Ninguém fala Abaixa um pouco Ah, tô longe Tira a música, tira a música, tira a música Tira a música, tira a música Tira a música, tira a música Tira a música Tira a música Não dá pra ouvir nada, mano Tira Caique tá com medo Vou dar gol, vou dar gol, vou dar gol Não aparece, Caique Olha o D na tela O D na tela 52930 100 2019 Já chamei Não aparece Ah, tá, beleza Porque você saiu, netinho, mano Não apareceu, Jeg Beleza Vai logo, Caique, mano Falou, vou dar gol Falou pra você Vou dar gol Fica enrolando, mano Vou dar até 5 Se não vou dar gol 5 4 3 2 1 Tchau Pegou 1 ano, Caique Mano do céu, mano Não vou esperar não Demora muito Vai logo Então, eu Eu sou o comentário Ei, Rafa, Rafa, Rafa A Globo não sabe o que tá perdendo com esses dois narradores Não sabe mesmo não Não sabe mesmo não Vai logo, Caique, meu Que demora, mano 1 ano Aí, entrou o Medoso Entrou o Medoso 8 pessoas só por causa da nossa narração É verdade É verdade É verdade Bora pro tesouro Sem zoeira, sem zoeira, sem zoeira Sem zoeira, pô Narra certo Narra igual aquela outra Tá mais da hora, mano Tá perdendo a audiência Narra certo É verdade Meu nome é Luiz Luiz, cabeça de bis E estou aqui com U da Zaria Cabeça de área Muito boa Muito boa tarde, né? Quem mora no Acre Muito boa manhã Muita boa tarde Cadê minha U? Minha Muito bom Para o universo Pararelo Os dinossauros Tá, partida de hoje Não, eu vou te confiando Porque o Rafa pegou uma VSS O VSS é um Vamos aqui, né? O Rafael, né? Está jogando aqui, ó Com uma VSS nas cordas E um F4 a 1 Eu estou confiando que o Rafa Matará pelo menos um, né, cara? Mas eu não sei Eu entendo, Rafa Ele atira pra gastar bala Isso é a tática do bot O Rafa atira pro ar Mas pra mim, isso daqui realmente É uma coisa de bote, sabe? Mula, caraca, ainda dura agora Não tem um ali, ó Eles tem um aí Tem um novo aí da Tati Pega aí Cava aí Esse mesmo Costa a porta É a tática, pô É a tática, é a tática Tática infalível Ah, Zecazinha é desgraçado, mano Zecazinha é desgraçado, mano O Kaique consegue a sua vingança O Kaique consegue a sua vingança contra o Rafa Porque o Rafa é um grande de um bote Beleza, beleza Tá assistindo a live, né? Ghost, Ghost da Pega Só não matou Porque eu tava distraído, pô Acho que não valeu Não valeu essa kill 1x0, 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 1x0 Tá sim O cara não tava olhando, ela vai vir uma semana de ele tá, seu bosta, como é que não mora esse caramba? É, o Kaique tenta conhecer o Rafa, mas talvez ele não morre. O Rafa, ele tem habilidade do pote imortal, mesmo. O pote imortal, ele pode tomar vários tiros na bunda, na cabeça, na cara, no peito, em qualquer lugar que ele não morre. Agora o Kaique, ele já é um urso, e um urso é mais macio, por isso que ele morre muito fácil. Ele morreu a minha propriedade, eu tive que te matar. Ah, nem sabia que você tava ali, pô, camper. Ele morreu a sua propriedade. Nossa, falou tudo. O que que é propriedade? Bora jogar um zumbizinho, bora jogar um zumbizinho, galera. Quem vai jogar um zumbizinho comigo? Vou chamar o netinho. Fih, agora... Eu tinha minha propriedade, eu tive que matar. O que é uma propriedade? O live com o Tecnosh e o Netinho, mano. Eu sou o Tecnosh e o Netinho. Ah, Jéssica, meu Deus. Jéssica, meu Deus aqui. Jéssica, meu Deus. Jéssica, meu Deus. Jéssica, meu Deus. Jéssica, meu Deus é desumilde. Ele não é Tecnosh. Ele é esse Tecnosh aqui, ó. Ele é esse Tecnosh. Ele é esse Tecnosh aí, ó. Ele é esse Tecnosh. Acabou assá-lo o Netinho. Mentira! Ele é o... Barrido Noche. Ele é o... Barrido Noche. Ele é o... Barrido Noche. Vem curtir a live. Se inscreve. Compartilha. Se inscreve no canal do Mano. Oitocentos. Você tá até morrendo. Mure, Vinícius. Não vai ser aqui nesse cara. Tá tudo bem. O Rafa... Ele tem um poder. Não sei porque ele tem essa demência. Mas quando ele cria... Ele for um titulo de oitocentas vezes. Botapoco é infinito. Botapoco é infinito. O Kaique não tá me aceitando, mano. Não tá me aceitando pra... Não sei se tri-sniper. Porque ele vai cair junto comigo. Quer ver? Safado. O que tá acontecendo? Hã? Hã? Eu não tenho aqui, não. Deixei o dinheiro da Gatati. Vê lá. Se eu tiver, pega. Mas eu não tenho. Eu sou besta. Pô, bora modo classe. Cala a boca. Tá aqui pro lobby. Tem... 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 Não Edinburgh. NaIn. Pera... Ó. Eu quero oit narrador, hein? vídeo. Tá cagando. Tá cagando. Pode falar musicinha bem baixinha aí. Que eu stitche? Tá. É então... Eu tava colocando.. você tirou... Vou ser um ótimo comentarista. Mano... dos narradores também. Ah mano, eu morri por cair, porque ele não deixou eu pegar a arma na mão, mano. Aí mano, cadê os narrador? Quem é o cantor? Dá pra narrar assim, eu vou abaixar. Mas tá muito baixo. Pode narrar aí, velho. Galera, eu vou pegar o Kaique, você vai ver, mano. Você vai ver o que eu vou fazer com ele hoje. Daqui pro lobby, beleza. Ganhamos. Agora é bravo. Não, Charlie, já passou o time. O cara só quer cair em queijo, mano. Tem sim até. Até tem. O squad não tem não, tipo, você, os quatro não vai precisar ir full de lá. É, mas cadê o Luiz? Manda um zap pra ele. Mal tem ir pra um, né? Moralzinha mesmo. Cadê o Luiz, pô? Até às vezes o que é pra turismo. O teu vinho tá aí, pede pra ele ir na A. Pô, depois dessa partida, bora do. Você que sabe, mano. Eu só tô jogando só pra fazer as missão. Acabou até a audiência da live, pô. Tá jogando por causa da live, menina. É, o GamesRL tá fazendo live. Aí, tá startando junto. Entendi. Caramba, mas eu fui só live nas últimas partidas. Tô, é pra você se inscrever lá, não. Tô, eu te peguei, mano. Não quer carregar. Não quer carregar nada pra mim. Cadê o nada? Carrega alguma merda aí. Carregou. Tô, o TPP tirou, mano. Ele só pega a barra, mas não pega a barra, mas é ok. Ai, ele me deu. Nossa, esse corpo que ele falou pra mim é ontem. Cara, eu não cria. Ah, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo, Isabel? O que tá acontecendo, Isabel? Que maté? Eu não cria, mano. Ele começa a chegar mais bala de 5, 5,6... Ele tem que ficar mais alto, mano. Você tá tão carregando mês de 6, 7, 8. Isso não tem que ficar quente, cara. Tá tão carregando mês de 15. Eu tô entendendo. A situação é só ter que ficar quente. Ah, isso vai para a gente. Tem um barra, não. Olha o coro. Vamos pegar a bala, porque a única que é a melhor arma de todos. E faleceu É verdade É Era boxe Tem um boxe Parkour, I want you parkour Pode jogar de Buenos Buenos dias Buenos dias Não Calma Na moral, vai em outro lugar Eu abaixo o volume da TV mano Cadê o Luiz Pô pra comentar Calma Daqui a pouco ele volta Não, não tá nem que ano que é aqui Botecai Também é primeiro de bomba ou não? Eu tava cheando Suspecto Pera Pera que Tô É só o áudio da TV que tá ruim Eu vou baixar mais Como é que acontece? Desliga ela Preciso de um amigo Talvez precisa mano, tô de 2x Também tô de cara Não Tô brincando de ar Tô brincando de ar 556 Achei Achei eu encontrei o flash Falô Eu la 2x 2x, 4x, 5x, 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 5x . . . . . . . . Ah, tá no fone de... Como você tá assistindo a TV? A7 2018, no celular. Não. Não, não, não. O que é difícil, cara? Poxa, mas tá maior bota, cara. Eu tô bem, mas tudo bem. Vai gastar a força! Para de gastar a força do Brasil, mano. O cara desligou a TV. Desligou. 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 Não gasta energia, gaste sua vida em jogos. Eu tenho problema. É verdade. WTF? Não é? É verdade. É verdade. É verdade vai derrubar a TV. É verdade, vai derrubar o TV. Como é esse, eu tô vindo a Live. De novo. A gente tá jogando o TV. Tá jogando o TV. Ele tá jogando o TV. Paracima, tá vendo, especi? E o Rafa ainda não enviou o grupo 2 dele, que eu ainda vou entrar. É um cara chato na minha vida. Eu sei se eles estão tirando aí, igual os dementes. É o número 2, merda. Estou tirando no carro para matar. Não tem como cair. Então o Rafa ainda vai soltar. Que? O que vai acontecer? Mano, desculpe, a narração foi meio atrasada. Eu sei, de boa, de boa, de boa. O carro bugou. Mano, o carro ele bugou. Tá, vamos lá. Tá, pega. Perdi vida ao entrar no carro. Ok, né? E aí ele. Não é PUBG bugado, mano. PUBG depois fala que é realista. O bicho entra. O bicho entra. Recoteou com ele. Seca para trás, por favor. Aí tipo, vai lá e eu sou deitado por um bote. Que falha demais. É mais ou menos assim mesmo, mano. Aí eu achei que eu queria, pô. A quatro é xiu, viu? Tô precisando de fazer uma missão. Eliminar dois caras com uma granada. Duas granadas pelo lado. Um granada. Espera de onde você vai chamar 8x, uma... Daqui a pouco eu termino a live. Ah, eu preciso. Eu tô satisfeito de você dessa live. Tô satisfeito de você dessa live. Tô satisfeito de você. Deixa eu ver essa foto aqui, ó. Obrigado, mano. Foi top demais, mano. Vocês imitaram. Você e Luiz imitaram, mano. Opa. Espera aí que eu tô vendo coisas. Mano, não tem nada. Eu tô feliz, mano. Eu tô feliz, mano. Mano, a 3x é muito ruim pra rifle. Eu tô feliz aqui. Já são... Que nem a QBZ. Muito ruim. Obrigado. Oxe, mas a QBZ é a segunda melhor uma desses... É. Não, mas... Melhor queima 4, né? É. Não tem recorte. Nesse mapa aqui, ela é... Ela tem o dano da AUG. Ela é igual a AUG. A única diferença é que ela não atira tanto. É uma coisa que eu odeio. ADP 28. Alguma coisa ruim. Ela é boa pra caramba. Ela é boa pra caramba. Ela demora um pouquinho pra pegar. Sim, saber jogar com ela é de boa. O ruim de carregar é... Tá bom. Eu até agora não achei ninguém, mano. Só matei um bot. Que merda. Também. Toma um jump então, mano. Fica vendo a merda. É foda, mano. O nega fica igual... Um resto de uma boca... Deitado nos matos. Ah, fico cagada. Só pega aqui. Não tô atacando terror. Vou achar uma treta nesse mapa aqui. Só bootcamp. De resto. Pô, quem tocou granada? Não, lá no começo. Não sei. Vocês que tão atirando com os demente aí? Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Bora buscar o número um, sonhos. Pedaço de... Free Fire. Nossa, o melhor chingamento. Pedaço de Free Fire, velho. Caralho, pedaço de Free Fire. Pedaço de Free Fire. Tração de pedaço de Free Fire. Sou pedaço de agosto. Caralho. Ai, caramba. Para de ter heróis. Nossa, eu cheguei no Bitcake. Precisa tirar um dos demente, velho. Eu tô ouvindo o barulho de tiro, mano. Eu não sei quem é. Ai, agora achou. Não, não. Sai, meu. Bora, bora. Daí, bootcamp, mano. Caralho. Deixa esse cara vir. Vem a pé. Namorou. Peda do Tommy Coreano. Não vem de carro, não, mano. Não. Número 4. Tem um encosta, mano. Tem um encosta, né. Tem um encosta. Agora aparece Olha o que Boa, boa Eu nem barulho de tiro Nossa Estou com a criatividade O cara vai lá e me desgota Estamos mortos Ah Eu preciso de AR 5556 Número 1, servidas? Caraca Caraca Olha aí que eu estou indo Campos chegando É nóis Mas então O quem está narrando aí Quem está narrando aí? Fala no seu nome Agora que não veio nenhum encoste Caraca 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 Ah, cadê o Luiz, pô, cadê o Luiz? O Luiz, vai ver se não sai, tinha pão. Ah, flash sem nada. Que água mais demorada? Flash sem nada pro caramba, mano. Já sei, é a minha vingança. Não, filho da mãe, é a minha vingança. Chamei meu drop, então, eu só espero. Cadê a vítima? Ele pegou um molotov, o que ela vai fazer com a fone? Espera o drop. O drop é meu, ninguém vem pegar, não. Pega o drop, pega o drop, vamos pegar o drop. Fogo, não, isso, ninguém está perigoso. Vai logo. Essa na raça eu tô top. Bezê tá louca, pô, a sacada. Não, pera. Um minuto. É que eu busquei essa aqui também, eu nunca vi ela, mas era top. Ninguém vem aqui porque é meu. Caindo aqui. Tá caindo aqui. Vou demorar um pouco. Vou ficar deitada, o pessoal dizou. Cuidado. Cuidado. Safada. Bora. Já, já tô chegando. Fica pronto. Fica... Algo. Porra, vou tu usar o tempo de UD, né? Meu celular? 4 giga. Uhum. Ah, ok. GG, mano. GG. GG, alto. O que é que seria mais GG? Eu queria fazer mais... Ah, eu tenho que tudo pegar. Só que queria ter feito. Ih, caiu, caiu! Ah, o bicho caiu! Dois não me morri, 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 dois não me morri. Cadê o cara? Quatro, salva dois! Salva, tô pelada. Salva a merda do bairro. Salva dois, salva dois. Caramba, meu caramba! Salva ele, caramba! Meu Deus, você acabou um bicho tão burro na vida. Caramba! E problema! Cadê o número um, dois? Ah, toma! 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 Games, pra quê? Pra quê assim? Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que dó! Que dó! Glória a Deus! Tô com duas kills já! Pra quê? Tô com uma brincadeira! Tô com uma brincadeira! Tô com uma brincadeira! Cadê ele, mano? Foi zoeira, Kaique! Tô com uma zoeira, né, Kaique? Bora, zona! Tô com muita zoeira, né, mano? Eu tô com uma brincadeira! Ah, rapaz foi mal! Aqui, aqui na regra, você tá dizendo... Não, pese, para a gente trocar de jogo! Aí eu pedi, me trocar de volta. Pô, louco! Dois drops ali, hein? Eu sou burro, mano, o que eu quero fazer aqui? Caralho O Caíque está bem bravo Filha da mãe, pode ficar bravo O Caíque Beleza, mano, ué, ué, ué Tu não aguenta brincadeira não, mano? Vem, vem, vamos, vamos Ih, já nortearam tudo, viu O cara vai me matar, olha lá, o cara vai me matar Tem cara aqui Sobe, sobe, sobe Mais outro troco Morro pro Garmin, não morro pra esses caras É, mano, mas tipo, ela zoeira, pô Trollagem Me matei aqui, ó Tu nunca foi trollado? Agora, agora deixa ele, agora deixa ele me matar uma vez Me matei aí, ó Nossa Que bala, hein WM Finaliza logo Até eu conto da velha O cara, coi, 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 coi Ah, não, parceiro O que que era o cara? O que é o cara? O que é o cara? Oh, foi mal, mano Foi zoeira, pô Zoeira, tem que aprender a jogar zoeira, pô Tu me matou Ele me matou na casinha lá, não falei nada Deu o que o rapaz fez, mano Um reiki Ué, ele me matou na casa lá E eu não tinha feito nada pra ele Não sei pra que, mano, é uma zoeira, mano Os caras não aguentam, é brincadeira Quer brincar, ele não aguenta brincadeira Cês tava me chamando de bote Eu não dei risada? Eu não dei risada? Eu não tava zoando também? Então, mas a ver Direção, por favor Não Cê acha que eu falei tudo da hora? Fiz uma vez Verdade, falou tudo Não, para aí Não pense que o bote que tem aqui Enemies are ahead Tem que caer lá na árvore Nossa, ele tá ali mesmo? Eu não jogo Eu não jogo Eu sou a ave Eu sou a va Eu sou a va Eu não jogo Que que cê não joga? Que que cê não joga, Kaique? Cala lá mesmo, cala lá mesmo Só que não Eu acho que ele não diz que... Boa Eu acho que ele diz que não joga com você, mas... É isso que ele falou? É isso, mano Na pedra, na pedra Não tem que perder a zoeira, pô Pra uma partida Não é nada ganhando dinheiro Não é campeonato, mano Não tem que perder a zoar Boa Nossa Quanto a vez eu trollei o Luiz aí, ó Se você fosse gente boa mesmo, cê não saia Quanto a vez eu trollei o Luiz aí, ó, na granada Tipo, já me trollaram na granada também Eu nunca deixei amizade de ninguém Tem que aprender, fi, que na vida cê vai ser trollado, vai ser zoado Se cê zoa, cê tem que ser zoado Né? Tem outro Beleza, mano Tamo junto É Realmente 2 contra 2 Beleza 2 contra 2 Toma cuidado aí Por que tu não tá falando no microfone, pô? Lá no Discord Eles vão ganha Eles vão ganha Tem Monster Salve Tem Monster BR BH, quer dizer Beleza, mano Dá pra cês ganharem, mano Ah, jogou bem, Molotov Meu Deus Tô tirando no mato Cabeça Cabeça na 4x É o último Caramba, morrer pra azul Ganhamos ainda aí, Kaique, cê tá falando? Ganhamos Mano, se eles matarem o último, já era, eles ganham a partida Ô, cê não quer jogar não, ô, Mani? Tá narrando aí Eles tão procurando, mas... Ô, cara lá mesmo, cara lá mesmo, aaaah Não acredito que eu perdi pro cara Dá WM, dá WM Tá deitado no fó, meu Deixa meu Ah, roubou meu filho Boa, ganhamos Como? Ah, troca, mas venci lá Ah, eu não ganhei porque eu... Eu quitei Eu quitei antes Caraca, jogou muito Mas alguém vai jogar aí, galera Responde aí Peraí que eu vou chamar o Luiz aqui, vê se ele vai querer narrar Eu acho que a net dele caiu, pô Tá Eu acho que eu se forçou a net aqui Uh Caraca, eu quero dizer Será? Mano, eu tô cansada, eu não quero falar Não quer jogar não, pô? Não, eu não quero jogar, eu tô de pô Não, eu não quero jogar Você quer jogar o zumbi comigo? Zumbi ou normal? Peraí, não tô te ouvindo Tô enchendo tudo de um bar Cadê? Cadê? Peraí Foi uma das horas bem da hora essa No comecinho foi da hora Tem que ter pelo menos uma live por semana assim, bem da hora O quê? É, eu acho que a música acabou Fazer o quê? Quer a música? Não tem problema não, entra aí É, eu percebi que foi ideia que eu me disse pra gente Então, eu vou sair depois nisso Acho que eu vou sair a live também Já deu Foi boa Foi top demais É nóis galerinha Acho que vou encerrar a live aqui Tamo junto, obrigado a todos vocês Com qualquer coisa aí É nóis, tamo junto Até a próxima e valeu